O vídeo de hoje é que eu ia errar a pergunta, vai tacar uma lama Dez perguntas, leva a cara na lama Se perder as dez, sai do jogo e vai outra pessoa Não, não tem outra pessoa, só tem você É, vai, tira zero e um aí Empoupar, empoupar Vai, empô Põe, põe a tesoura Aí, põe a tesoura Devagar, viu Vai, não joga não Vai De novo Fecha o seu Ah, vai só ficar aí Desafios Vai, vai Vai Vem o papel Que isso, devagar Devagar Pega o papel Não, você tá lá, devagar Não, você eu fui Já foi Vem o papel Que isso, devagar O que que tá acontecendo com tudo Eu falei, eu estou Pega o papel Que isso, devagar Pega o papel Que isso, devagar Não Devagar 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 Toma Vem, vem Vem Ó, você não sacina Não, eu fui minha cara Na lama Tá vendo Vem Bora Vai dar papel Devagar Junta a lama Porque tá espalhando Vai ficar na frente de vocês É que o babudinho Só Vem Bora Pega o papel Vem Vai dar papel Tis Vem 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 Fechou Nossa já foi quantas rodadas? bora tesoura você tem costura? não, você não fale você tem que ser a cara todinha chega, ó tesoura bora bora vai, última coisa, que eu vou aí pé, dá papel tesoura mais 5 quem perder, eu vou Não, eu tiro essa mão Tá bom, Rayane? Não, eu saí não pode Não, os cossos tem que ir embora Vai, falta quatro só Não jogue terra nenhum Papel e tesoura Papel e tesoura Papel e tesoura Não, tu viu o que ele falou? Ele tá aqui É a tesoura, Rayane, é a tesoura Não, papai não Então vai, olha de novo Pega papel e cuspa ali, ó Está estando meu nariz Açoa Tá bom, Adeson Tá bom, Adeson Vai mais eu, viu? Vai, 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 eu devo Pega papel e tesoura Pega papel e tesoura Pega papel e tesoura Pega papel e tesoura Não jogue, divana, oxe Foi Agora eu De novo Calma galera do canal Nós estamos aqui mais uma vez Fazer um desafio aqui Agora a minha rodada, vamos tirar o 0 e 1 No 0 e 1 Cara na lama, deixa o like Que se inscreve no sininho e ativa os comentários Vai Bora, 0 e 1 0 e 1 0 e 1 Não, eu saí primeiro Não, ai Não é que nem cartinha não É 2 contra 1 agora Vai Eu escureguei Eu escureguei Dá muita água aqui Vai de novo, vai, bora Bora, bora 0 0 1 Bora Estou no nariz Abaixa Abaixa menina Vem logo Bora menina Só mais 8 rodadas Chega, chega Devagarzinho 0 e 1 Vai 0 e 1 Eita, bolinha Bora Bora Empagando Bato na terra Doeu Vamos empagar, viu Falta 7 rodadas Vai 0 e 1 0 e 1 De novo, vai 0 e 1 Venha Chegue Chegue, chegue Tá batendo o monstro Vai Falta 6, bora 0 e 1 Chegue Chegue Chegue, chegue Chegue, chegue Chegue Tá bom, Anderson Não vai botar não Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vai Falta 5 agora Vai Vai 0 0 1 2 3 E Foi Chegue Chegue Vem aqui Arrumadinho Pra você Vem Calou Falta 4 Calou Passa assim, ó Feche e passa do lado Assim Vai Vamos lavar Vai Falta 4 1, 2, 3 E E E E E E E Vai De novo Falta 3 Falta 3 0 Sério Tá bom Sai Calma a boca Bora Falta 2 Falta 2 Vai Bora Zero Vai Zero Cabeleleira Leila Vai Mole Bora Chegue Cabeleleira Leila Os melhores cabelos Vai Vai Não Anderson Sai 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 Você Você Mete Na minha Cara Faltou 1 Agora Vai A última A última Vamos ver quem vai sair de boa agora A última Vai Vai Zero Bora Calma Calma Ai Ai Anderson Ai Galera A gente Sai Pela Nosso Vídeo Tamo Juntando Manda Like Olha Para Câmbio Vai Para Cá Deu Like Isso Aqui Olha Para Lá Galera Se inscreve No Canal Olha Então Junt Valeu Não Agua Agua Agua